Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Toda vez que alguém me pergunta, Renato, qual foi a principal qualidade que você cultivou pra fazer de você o homem que você se tornou hoje, profissionalmente, como pessoa, como estilo de vida? É disciplina. Eu acho que a disciplina é uma das qualidades mais incríveis e transformadoras na vida de uma pessoa. Porque uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa genial. Uma pessoa disciplinada, ela vence uma pessoa que tem um QI acima da média. Uma pessoa disciplinada, ela é capaz de superar um ser extremamente criativo. Porque se essas pessoas que eu mencionei não tiver disciplina, o disciplinado, ele não tem pressa. Mas ele é constante. Ele é irritantemente metódico, constante, resiliente e forte. Então pra mim a disciplina é uma das características mais transformadoras na vida de uma pessoa que deseja, de alguma forma, construir algo épico na sua vida. Disciplina pra mim começou quando eu era muito criança. E a minha história não é uma história diferente da maioria dos brasileiros. Por quê? Origem humilde, pouca grana. Meu pai aposentado, com salário mínimo, na década de 80. Um homem na década de 80, com 55 anos de idade, estava fora do mercado de trabalho. Meu pai é operador de processo, um químico prático. Não teve oportunidade de estudar, mas um homem muito trabalhador. A empresa resolveu voltar pro país de origem, aposentou quem já estava na idade de aposentar, dispensou quem tinha que dispensar. E meu pai, em vias disso, teve dois AVC e um infarto de tristeza por ficar em casa e deixar de ser o provedor da casa. Minha mãe, na década de 70, 80, quando nós nascemos, vem de uma geração que ela era dona de casa. Teve que trabalhar. O único trabalho que ela poderia fazer era de empregada doméstica. Bom, de uma família de classe baixa, mas muito bem estruturada, minha família se tornou uma família dependente de cesta básica de família pra sobreviver. E ali eu vi a necessidade de ter que começar a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 pra 12 anos entregando o panfleto no farol. Com 14 anos, consegui passar fruto de uma disciplina já muito grande em estudar, consegui passar num colégio técnico. Esse colégio técnico me deu a possibilidade de fazer técnica em química, entrei como auxiliar de laboratório. Com 16 anos de idade, pra fugir do bullying de uma obesidade, eu comecei a treinar. Só que eu comecei a treinar numa academia de atletas de fisiculturismo, que era um esporte, naquela época, pouquíssimo propagado. Hoje as pessoas, na sua grande maioria, sabem ou têm noção do que é o fisiculturismo. Naquela época, ninguém sabia. Só que com 16 anos de idade, eu comecei a entender o que é disciplina através de um esporte chamado fisiculturismo. Qual que era o ano disso, Cariana? O ano... Mais ou menos assim. Mais ou menos, era o início da década de 90 ali. Eu devia ter mais ou menos uns 16 pra 17 anos. Acho que 90, 92 ali. Nossa, faz tempo. Realmente, o fisiculturismo, eu acho que... Naquela época era totalmente underground. Era totalmente underground. Hoje em dia, não sei, faz uns 10 anos, mais ou menos, ou uns 8, que eu lembro que teve um boom do fisiculturismo. A rede social ajudou muito. Ajudou bastante. O boom do fisiculturismo, eu acho que foi em meados de 2016. Foi. Foi quando eu comecei a acompanhar. E eu acho, assim, muito incrível o quanto a disciplina faz deles o... Sei lá, é o negócio deles, né? Eles trabalham dentro do corpo deles. É como tem que se vencer mesmo. É diferente dos outros esportes, onde você precisa vencer um adversário. Que eu acho que é, talvez, mais fácil. É que o fisiculturismo, ele é um esporte que demanda muito de dieta e de treino. Sim. Existem outros esportes que precisam de dieta, precisam de treino, mas é muito mais flexível, porque a habilidade é muito envolvida. Exato. Futebol. O cara tem que ser habilidoso. Tênis. O cara tem que ser habilidoso. Ele tem que treinar? Lógico que ele tem que treinar. Ele tem que fazer uma dieta? Lógico. Mas ele faz uma dieta pra controlar seu peso. O fisiculturismo é o esporte aonde o atleta, no auge da sua performance, ele tem o mínimo de massa, o mínimo de percentual de gordura possível, com o máximo de percentual de massa muscular. Pra você chegar nesse equilíbrio, a dieta é muito hardcore. É muito hardcore. Juntamente com isso, o treino de musculação, quem treina na musculação sabe, dói. Quem treina bem. Quem treina bem sabe, dói. Então, um atleta de fisiculturismo, ele está acostumado com a dor, com a restrição e com a dificuldade. Logo, eu digo que todo atleta sabe o que é gerar conforto no desconforto. E gerar conforto no desconforto é algo transformador na vida de qualquer pessoa. Uma pessoa que aprende a se apaixonar em estudar seis a oito horas por dia, ou seja, ele encontra o conforto no desconforto de ficar oito horas estudando, ele vai passar na faculdade de medicina, ele vai passar na onde ele quer. Ele vai estudar além do grau de qualquer outra pessoa, porque ele aprendeu a gostar daquilo. Então, uma pessoa que trabalha, que se entrega, que estuda, que se prepara pra alguma área, ele tem um nível tão grande de entrega que ele aprende a gostar daquilo. E o esporte me ensinou isso muito cedo. Então, com 16 anos de idade, rodeado de atletas, eu comecei a entender o que significa disciplina. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é disciplina. Pras pessoas, disciplina é assim. Acordei pela manhã. A partir de hoje, esquece. Não procrastino mais. Vou acordar mais cedo. Vou fazer uma atividade física em jejum. Vou arrumar minha mesa de trabalho. Vou ser uma pessoa muito mais produtiva. Vou organizar o meu dia. A partir de hoje, eu faço isso. Ela está sob um estado de espírito motivador pra transformar algo. O problema é que disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. E como um padrão de comportamento, você tem que o quê? Você tem que estudar e entender a tua vida e aonde você vai ter que arrumar e organizar pra tornar-se uma pessoa disciplinada. Quando eu vou entrar numa preparação pra uma competição, como eu competi no ano passado no Mister Olímpia, o que eu faço? A primeira coisa, eu tenho que entender como é que está meu dia, minha vida. Porque eu vou ter que estruturar tudo isso e colocar cada ação no seu lugar. Pra você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é gestão de tempo. Sim. Pra você ser uma pessoa disciplinada, você tem que entender o que é prioridade. Pra você ser uma pessoa disciplinada, você precisa entender que dentro da tua vida, você vai ter que construir rotina. Ah, eu não tenho rotina. Então vai ser impossível você ser uma pessoa disciplinada. É verdade. Porque qualquer pessoa disciplinada, qualquer atleta, atleta ama rotina. Vive de rotina. E se você quiser entender o que é disciplina, começa a seguir bons atletas. Porque é o maior, na minha opinião, é o maior exemplo de disciplina estar no atleta. Eu não falo atleta de fisiculturista, falo atleta profissional. Atleta profissional. Eles são os maiores exemplos de disciplina.